é muito boa noite gurizada boa noite porque é 6 e 15 da tarde né hoje dia 6 de julho de 2021 eu vim fazer esse vídeo e vai ser um vídeo rápido pelo seguinte é um vídeo que me perguntam constantemente no meu e-mail lá no YouTube toda a rede social no Instagram e tudo mais sobre a RLP que é aquele sistema que eu não sei a tradução disso daí que eu não manjo dos inglês que é para não te cobrar a taxa de corretagem lá né a corretagem não é seria a taxa de corretagem exatamente da corretora tá aquela taxinha não não é os emolumentos e taxas da B3 é somente da corretora e aí existe uma teoria da conspiração que ah mas aí quando é entenda bem a RLP é um sistema que se tu adere a ele tu não precisa mais pagar corretagem a corretagem eu não lembro é acho que deve ser 50 centavos não 50 centavos 25 centavos sei lá cada corretora cobre um valor até um real para cada contrato que tu opera então eu pagava bastante de taxa porque às vezes tu vai dar uma ordem com 50 contratos aí vamos dizer que se fosse 50 centavos cada um dá 25 reais aí tu tem para comprar e daí tu vende depois mais 25 tu perdeu 50 pila naquela operação ali beleza bom vamos lá aí veio a bendita RLP a RLP se tu adere a ela tu não precisa mais pagar corretagens aí diz que lá daí os entendidos especialistas surfistas analistas e vai babá daí sempre vem né o pessoal lá que manja de tudo os paranauê dos murubuzo de alta dos pivô dos LTA LTB babá dinheiro que é bom não não manja porra nenhuma né dei três dias cagar tudo quando fala e aí mano os cara daí uns quantos vem nem nem todos né cara tem cara bom aí mas a maioria não é tão bom assim aí os cara vem não porque a RLP é uma contraparte com a corretora então quando tu compra quem te vendeu foi a corretora então o que que vai acontecer vai acontecer que a corretora vai ser a a tua contraparte ela não vai deixar tu ganhar o jogo é como se vocês estivessem jogando juntos um contra o outro quem é que vai ganhar tu contra a máquina quem ganha a máquina sempre vence igual uma roleta igual um caça nica igual qualquer outra coisa que tu joga contra a máquina beleza mas não é assim caralho e eu vou provar essa porra que não tem nada a ver essas bobageiras essa teoria da conspiração idiota porque se eu aderi a RLP não pago esse monte de taxa pago só as taxinhas lá da B3 que dá uma bicharia não pago mais corretagem se eu e por que que a corretora não ganha de mim a pessoa bom porque eu tenho um cunhão com três bolas não não é mano tem duas bolitas só aqui não tem nada mais cara a corretora tá fazendo milhares de operações e não é bem assim eu também desconheço como é que funciona eu sei que seguinte se aperta o botão RLP e eu não preciso mais pagar a corretagem é isso que eu vou fazer a corretora vai ver tua vai ver tua cara ela pode olhar até o meu anel se ela quiser não botando a mão meu dinheiro tá e eu vou mostrar para vocês eu tô com essa RLP mais ou menos um ano sei lá ou até mais um pouco menos e perco o dinheiro não olha aqui olha aqui no dólar hoje ó no dólar 2.635 tá no mini índice 625 vulgarmente 3.200 ó ah mas não é todo dia é todo dia assim ó é todo dia todo dia que eu ganho nessa porra aqui cara difícil perder um dia vou fazer o que é soberbo seu soberbo arrogante não cara eu desenvolvi uma técnica pela qual o ensino lá lá no tomasflix e tal só não ganha dinheiro quem não quer não ganha dinheiro que não quer eu tô cansado eu vou subir os preços a porque tu ganha mês passado ganhei mais de 100 mil aqui no day trade já mostrei porque tu ganha e vende curso que tá errado tá errado um cacete tá errado eu dar as coisas de graça não dou nada de graça para ninguém beleza exceto os meus filhos restante eu não dou nada de graça ninguém cada um que vai buscar o seu cada um eu tenho que valorizar meu produto valorizar eu acho que vou fazer uma mentoria para o final do ano e vai ser de 20 mil para fora para Zecário tá louco vou ficar louco dia que eu cobrar uns 500 mil minha mentoria e não eu vou voltar louco também produto de qualidade tá aqui ó eu provo tudo que eu falo é rlp é bom é ruim excelente não paga corretagem tá aqui ó vamos vamos olhar aqui no relatório de performance esse não mente a vá se fuder vamos olhar aqui ó vamos começar pelo dia de hoje tá hoje eu gosto de ver a crítica me tá aqui pegando ó 3260 porque ele ele cobra pelos cursos era para ele ajudar a gente vai vai que não é o governo que dá camisinha para estarem fazendo suruba por aí vai tudo pago beleza 3260 hoje tá E aí se a gente vamos pegar aqui vamos mudar essa data e vamos vamos personalizar vamos pegar aqui do dia 1 de de julho 1 de julho ao dia 6 que é hoje tá vamos ver quanto é que eu ganhei eu perdi só ganhei pai eu só ganhei eu não eu não perco eu não sei quanto tempo aqui a interrogação é cara a realidade dói vai fazer o que eu vou ficar aqui também sendo hipócrita eu sou humilde eu ando com a cabeça rasgada ó 17 mil do do dia primeiro dia ao dia 6 de julho tá tá aí o mês passado vão sentir o mês passado aqui também ó vamos voltar para junho dia primeiro de junho ao dia 30 de junho e ai 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 vamos lá só como como você que tá um bagunça todos estão mostrando 22 mil mas não é vamos personalizar isso aqui porque chega essa hora seis pouco da tarde o sistema tá todo lá trabalhando tá aqui o mini índice código do mini índice os dois que teve e os dois do mini dólar porque eu operei no último dia do mês tá então usei dois códigos para cada um aplicar 114 mil tinha dito tinha ganho 128 mil mas depois atualizou o sistema caiu um pouquinho 114 mil reais agora explica pra mim aí mudar crítica o que acha pelo em ovo o que procura um problema para cada solução vai lá fazer vídeo falar mal da B3 da coisa não tô puxando saco de ninguém mano só que é certo que é certo que é errado e errado mano porque que é RLP corretora não vem me prejudicar por causa que não existe essa bobagem isso opera direito ninguém tem culpa sabe qual é que é o problema problema que o fracassado sempre tende a colocar a culpa em alguém daí ele bota no pai na mãe na RLP na B3 na corretora no presidente o fracassado sempre dá um jeito de botar a culpa de que perdeu nas costas de alguém ah na do Thomas na do Thomas é então cara RLP se tu pode aderir adere aperta o botãozinho vai lá porque tu vai economizar um bom dinheiro beleza vou nessa um grande abraço e até o próximo vídeo confia no sistema sem confiar em ti mano confia em ti eu venho aqui operar de manhã até vi o cara falando hoje no Instagram o seguinte tava com medo que ele ganhou bastante dinheiro ganhou um bom dinheiro no mês passado operando minhas estratégias fechou positivo tá com medo de operar esse mesmo que tá o psicológico tá pegando ele que que ele tá com medo de devolver esse mês cara não pode pensar assim eu entro aqui todo dia o único pensamento que eu tenho na minha cabeça é quanto eu vou ganhar hoje jamais eu pego eu penso que eu vou perder a única regra que tem que ser estabelecida para mim próprio é o que siga a estratégia do início ao fim e e confie nela vou nessa grande abraço e até o próximo vídeo